salve salve rapaziada beleza tudo bem com vocês galera hoje eu vou tá dando um talento aqui na minha bicicleta que olha aí como que ela tá suja rodando todo dia tava ficando assim mesmo olha só é tudinho suja olha aqui então e depois eu vou passar uma graxinha nela que ela tá com tá seco tá um pouquinho molhado mas tá seco cara vamos ver se eu dou um talento aqui também no motor olha como tá sujo vou passar aí vou dar uma limpada na frente até que tá limpo atrás tá mais sujo por causa do óleo então vou dar um talento aqui daqui a pouco eu gravo um vídeo para vocês aí como tá ficando tá bom galera eu limpando aqui vou mostrar uma coisa para vocês olha só aqui ó limpinho acabei de limpar tá vendo olha aqui do outro lado sujo uma comparação a limpo do jeito que era antes e como ficou você trabalhando a semana inteira e assim lavar ela cara tava sujo pra caramba vou terminar aqui de lavar ela galera terminei de limpar ela olha aí como é que ficou só o ouro brilhando olha as rodinha brilhando também motorzinho brilhando olha a rodinha de trás como é que ficou cara ficou só ouro você que tem uma bicicleta motorizada e não sabe como é que limpa cara muito simples só pegar um balde um detergente uma buchinha não precisa mais nada depois é só pegar e lavar é só tomar cuidado com a questão do carburador questão da vela tá porque é não molha muito esses locais porque se encharcar depois vai ficar complicado que porque a bicicleta vai ficar muito difícil de pegar entendeu tipo as vezes a vela tua não tiver muito bem rosqueada entrar água lá para dentro do motor putz vai ficar foda para limpar para limpar não para pegar aqui também entrou água no carburador encharcou o carburador depois cara ou é só você abrindo para limpar ele ou então é você esperar deixar com o tempo aí deixar para amanhã para outro dia para estar funcionando ela se não funcionar o que eu falei para vocês pega e abre que aí dá não dá para resolver mas é o que eu falei para vocês se vocês se precaver aí tomar cuidado para não molhar tanto o carburador nem a vela tá tá de boa tá tranquilo você limpa sua bike tranquila e deixa lá zero km que nem eu deixei aqui a minha beleza então vídeo vai ficando por aqui e é isso aí galera valeu falou